Ivan Alves Filho, prazer em conversar com você. Igualmente, Artilho, prazer todo meu. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu que agradeço a sua disponibilidade de falar com a gente. Você está morando em Tiradentes, né? É, rapaz, você vê que eu sou um mineiroca, mãe inteira, pai carioca, meus pais se casaram em Minas, na Zona da Mata, eu morei lá em um período quando era pequeno e já tenho casa aqui há 20 anos, aposentei, mas nunca trabalhei tanto como depois da aposentadoria. Imagino que seja o seu caso também, né? Mas ele está nessa luta aí, estabeleci aqui que eu gosto muito, é uma cidade pequena, 7 mil habitantes e tal, e agora tem 7.001. 7.001, né? Eu estava vendo aqui o teu currículo, é invejável, Ivan, pelo amor de Deus, fiquei envergonhado. Falei, nossa, ele fez tanta coisa, não tem quase nada. Historiador, documentarista, jornalista. Você já fez documentário sobre o Astrogildo? Você já fez documentário sobre o Ferreira Goulart? Nossa, quem mais aqui que eu estou vendo? Ney Calander? Sobre o Sérgio Cabral? Sobre, bom, sei lá, mais um monte de gente aqui. Os Kahnemais. Os Kahnemais. Os Kahnemais, né? É, figura, né? Conhecido desde garoto. Lecionou, formado lá, mestre lá na Sorbonne, é isso? É, é na Escola de Alto de Estudo em Ciências Sociais. Ela foi criada por duas figuras muito próximas aí da realidade paulista, na época, já que fizeram na USP. Claude Lévi-Strauss e Fernand Borodelli. Era uma coisa séria. E eu peguei a primeira turma, Tílio, dessa. Eu dei muita sorte. Eu peguei a primeira turma da Escola de Alto de Estudo em Ciências Sociais. Foi fundada por esses dois grandes nomes da... Acredito que da intelectualidade europeia, né? Então, foi muito gratificante. Eu fiquei lá quatro anos, mais ou menos, na Escola de Alto de Estudo. Depois teve os créditos doutorados. Fiquei lá seis anos. Parecia promessa, né? Paguei promessa. Ah, promessa boa, hein? Sem dúvida. Mas vamos lá. Ivan, você morando em Tiradentes, coincidentemente ou não, você lançou um livro sobre o Tiradentes. Um assunto propício para a gente conversar esse ano. Isso. Não é exatamente. É o ano bicentenário. E a confusão toda começou por aqui, né? No campo das vertentes. Eu sempre tive, Atílio, até porque eu saí muito jovem do Brasil, também estudei lá fora, uma preocupação muito grande com a formação nacional brasileira, o nosso processo histórico. Eu via antes de... Isso com o tempo, né? Mas já ali no final dos anos 70, eu tinha muita consciência disso. O Brasil teve quatro grandes eixos na sua formação nacional, a meu juízo. O primeiro foi o quilombo dos palmares, né? Enquanto nossa luta de classe, digamos, inicial. Por que luta de classe? Porque já revelavam o desmoronamento do mundo das tribos, em detrimento do mundo das classes, da sociedade escravista em formação. E, claro, o quilombo foi a primeira reação a isso. E aí eu fiz um livro, que foi, na época, na base da minha dissertação lá na Escola de Altos Estudos, justamente, que depois se intitulou Memorial dos Palmares. Ali eu procurei entender os fundamentos, digamos, do que seria essa transição do mundo tribal para o mundo das classes sociais. Basicamente foi isso. Depois eu tive uma ideia, junto com um fotógrafo amigo meu, de muitos anos, que eu tinha conhecido na Argélia, no período em que eu morei justamente com o Linha Maia lá, na casinha dele do lado do Palácio do Governo, era o Bomeriene. E ali na Argélia nós fizemos muitas amizades e tal. e juntei um dia com o Maurício e falei, Maurício, vamos fazer um livro sobre o Rio e São Francisco. Aquela coisa do historiador. É, o Velho Chico, intitulado justamente Velho Chico Mineiro. Era a parte mineira do Rio, viu, Atí? E essa parte mineira já me consumiu mais de 2.600 quilômetros. Então, me obrigou a ser uma espécie de historiador. Claro, eu já tinha antes atentado muito para o método de história oral, sair dos gabinetes e virar um historiador de campo, a maneira de um antropólogo. Olha o Clube, a esposa aí, o Maurício Godelier, de quem foi aluno. Aquela coisa meio aventureira também, não é? Hein? Perdão? Aquela coisa também meio aventureira, não é? É, meio aventureira, é, é. Por que não? E aí é isso de se deparando com paisagens e figuras humanas, assim, que eu poderia imaginar de antemão, que seria muito interessante para mim, pelo ganho sensitivo e cultural que essas viagens poderiam proporcionar. E o terceiro ponto era a conjuração mineira. Por quê? Porque, na minha cabeça, a ideia de brasilidade ativa nasceu aqui, não é? Como que a cultura se antecipando ao Estado Nacional. O Estado brasileiro surge, como a gente sabe, de fora para dentro, não é? Com a Bahia como capital, já a partir da primeira constituição, podemos dizer assim, brasileira, foi Tomé de Souza, em 1548, mas era muito artificial, fora para dentro. Eu acho que a cultura... E aí a gente tem que louvar, Aleijatinho, Tomás Antônio Gonzaga, Manuel da Costa, meu Deus do céu. Esses artistas mineiros todos. É, e a cultura se antecipa à própria formação do Estado. Primeiro surge a brasilidade, surge um sentimento de pertencimento à terra e, depois, 30 anos após a execução brutal de Tiradentes, surge o Estado Nacional Brasileiro em 1822. Então, aquilo me chamava muita atenção. O quarto ponto é uma questão quase familiar, porque uma parte da minha família vinha da região das Missões, no Rio Grande do Sul, que eu acho que foi aquela... Espero que seja meu último trabalho, se eu ainda tiver fôlego. A gente marcou a entrevista para daqui a uns 30 anos. É as Missões Guarani. Onde, pela primeira vez ali no Brasil Colônia, você tinha uma organização social, onde o latifúndio e a escravidão eram desconhecidas. Isso foi um avanço extraordinário. Então, a Lagoas, Pernambuco, com Palmares, o velho Chico cortando geograficamente ali o Brasil em dois, apesar de cortar, unificando a brasilidade com a conjuração mineira e esse espírito de liberdade extraordinário, a meu juízo, que foi as Missões Guaranias do Rio Grande do Sul, junto com a Igreja Católica e tal. O resto veio ali, Partido Comunista, Luta Libertária do século XIX. Apareceu depois, não é? Mas a base estava ali, a meu juízo. Então, a conjuração mineira, foi um preâmbulo um pouco longo, mas a conjuração mineira se inscreve nesse processo, a meu juízo. Agora, qual foi o enfoque que você deu especificamente sobre esse trabalho do Tiradentes? Quer dizer, é biográfico, é uma análise da conjuntura social e econômica da época? Como é que foi isso? Olha, Tílio, não sei se isso resume, mas é um livro de viagem. Quer dizer, eu passei 15 anos viajando pela região. O que eu fiz? Espero poder responder à sua pergunta. Eu peguei o quarto inquérito do Autos de Devassa, esse quarto inquérito, ou quarto volume, Tiradentes joga para a história. Ele começa a falar dos lugares, por onde ele conspirou. E aí eu tive a ideia de fazer uma espécie de geografia da Inconfidência Mineira. Eu fui atrás de cada canto, eu fui nos traços dele. Por isso que o livro se chama O Caminho do Ofério Tiradentes. De um fotógrafo aqui de Tiradentes, o César Reis. E saiu pela editora Aquários, que também é uma editora brava, muito corajosa editora aqui de Tiradentes. Então, foi tudo feito aqui. Só o diagramador aqui é de Barbacena, mas radicado em São João Del Rey, o Demetrio. Então, é uma conspiração a favor. É uma conspiração. Também existe. Então, quer dizer, você refez o caminho do Tiradentes. Eu refez o caminho. Todos os lugares que o Tiradentes parava para conspirar, para agitar e tal, eu fui refazendo, como estava antes, como é hoje. E nisso entra a música barroca, entra, meu Deus do céu, toda a cultura colonial mineira ali do final do século XVIII, com essas figuras aqui que eu mencionei, Gonzaga, Alvaringa Peixoto, que, aliás, era do Rio de Janeiro, mais radicado em São João Del Rey. Enfim, fui tentando entender e, com o tempo, foi sofisticando essa viagem, porque fui entendendo que a formação nacional, o espírito de brasilidade, pela cultura, tudo isso, tinha um respaldo, que era a formação do mercado interno. Por quê? Porque a região de Minas, apesar do escravismo, aquela coisa toda, amplia o mercado em relação à experiência quase que autocentrada da região canavieira do Nordeste, a região do Massapê, Bahia, Pernambuco, Alagoas e tal. E aqui você tem um escravismo que interliga regiões, que é menos autárquico, é mais aberto, digamos, é uma macata do ouro, mineração e tal, mas coloca Minas, até por uma questão geográfica, o amoroso Lima falava isso, um livro belíssimo, chamado Voz de Minas, da década de 40. Minas era um ponto geográfico central do Brasil, passa a ser um ponto geográfico também econômico do Brasil. Ou seja, para ali confluíam gaúchos, goianos, as bandeiras que vinham da Bahia, que vinham de Goiás, de São Paulo. Muitos inconfidentes deram, inclusive, de Taubaté, da região da sua terra, de São Paulo. E, no fundo da Bahia de Guanabara, no Porto da Estrela, ali tinha relações comerciais muito acentuadas. E o brasileiro foi entendendo que o goiano era brasileiro também, falava mesmo na língua dele, o baiano, o paulista, o carioca, que Minas tinha que comprar sal lá no Rio de Janeiro. E essas transações mercantis iam colocando um brasileiro de uma região em contato com o brasileiro de uma outra religião. Isso foi formando uma ideia de gente que vinha do sul, gado, de via mão, lá do Rio Grande do Sul, passava para São Paulo, chegava à região das Minas Gerais. Então, se unificou boa parte do Brasil, Brasil conhecido daquele momento. E havia dois estados, o estado do Brasil, e havia o Grão-Pará e Maranhão, que era outra colônia portuguesa. E o povo foi aderir ao Brasil, como você sabe, por volta de 1823, depois da independência aqui para a Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco. E é interessante ver que a Conjuração Mineira teve um braço, inclusive, do Mato Grosso. Isso eu soube há pouco tempo, há menos de dez anos, eu não sabia. Foi a família do Tiradentes que me deu essa indicação, uma cidadezinha, vê como é bom a gente ser aventureiro, em uma cidadezinha chamada Coronel Xavier Chaves. E eles me disseram, olha, teve um irmão de Tiradentes, no Domingos, que foi preso no Mato Grosso. Olha só, que era outra colônia portuguesa. Outra colônia. Gente presa na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas. Esse caráter nacional foi se formando aos meus olhos. Você mencionou aí os artistas mineiros. Recentemente, eu estive conversando com o maestro Julio Medalha. Julio Medalha, eu conheci muito na Alemanha. Ele morou na Alemanha. Lá com Leandro Conte. E ele fez, ele como maestro... Grande figura, grande figura. Ele como maestro alemão, se não me engano, me escapa o nome agora, ele fez uma pesquisa da música barroca mineira e descobriu partituras e composições e coisas compostas por compositores mineiros, em sua grande maioria, mulatos e pretos. Nessa época do período colonial de Minas. Porque aí é que rolava grana naquela época. Exatamente. Você tocou num ponto central, rolava grana. Quer dizer, o ouro... Vocês não explicam esse barroco, esse esplendor, sem a força do ouro. Então, a gente tem que juntar realmente as coisas. Tanto que você vai a Goiás, possível em Pirinópolis, é uma cidade colonial, velhíssima e tal, mas as igrejas deixam a desejar em relação às igrejas mineiras. Não só pela ostentação do ouro, como aqui na matriz de Santo Antônio, mas acho que pela qualidade dos artistas, porque os melhores eram atraídos para ouro preto, para tirar dentes. Ali tinha boas possibilidades profissionais, mais ou menos como São Paulo, que atrai os melhores profissionais brasileiros, porque tem um mercado poderoso, potentoso. A mesma coisa em Minas Gerais, que, você sabe, o ouro preto era a maior cidade das Américas. Sim, pois é. Chegou a ter mais de 100 mil habitantes. Isso é a pujança do ouro, claro. Você tocou num ponto aí que é central. Agora, na sua viagem, você andou pelos caminhos do Tiradentes, você disse que encontrou, inclusive, a família dele. Eu fui à Inconfidência, que é Paraíba do Sul, hoje, na divisa do Estado do Rio com Minas Gerais, ali, quase para as bandas já de Juiz de Fora, Simão Pereira, e foi o primeiro contato com alguém da família de Tiradentes. Foi uma coisa muito impressionante para mim. Era uma senhora que já estava com 96 ou 98 anos, em 2003, foi há quase 20 anos, quando comecei a botar o pé no chão, realmente fazer as primeiras viagens, que terminaram em 2018, para você ver, foram 15 anos mesmo. E essa senhora virou para mim, me deixou estatelado, virou assim, a avó da minha avó conheceu o Tiradentes. Eu nunca, porque a avó dela morreu com quase 100 anos, ela já tinha 96. Você baixou o banco, matematicamente, ela já era. Falei, como é que é? Aí me deu uma descrição física dele, um tipo de índio, sabe? Um cabelo castanho, mas moreno, tal tipo índio, não sei o quê, e casado com uma senhora que era tia tataravó dessa senhora, dona Duda, capitulina, dona capitulina, Dona Duda, com quem eu estava conversando, lá em Perto de Paraíba do Sul, e ela foi me dizendo, não, a minha tia tataravó era uma índia mesmo, eu tiradente vivia com ela. Por que eu fui lá? Porque o primeiro quarto, esquartejado, cortar em quatro, a gente não percebe as palavras, o primeiro quarto, uma perna direita, parece que foi jogada contra, foi jogada, perdão, contra a janela da casa dessa senhora, dona Ana, que ia tataravó de dona capitulina. E tudo começou ali. Por quê? Porque a força da história oral, ela foi me contando coisas, a amizade dele com o aleijadinho, tudo que se falava na família, tinha copo, taça de chá, com as iniciais dele, o Joaquim Gizé da Silva, caramba! É uma coisa muito emocionante. Emocionante. É, é. E quando eu cheguei em Confidência, que é a antiga Cebolas, tinha uma senhorinha, rapaz, a dona Duda e Duda, quase que dupla caipia, a dona Duda. Ela virou para mim e falou, você sabe como é que achamos a perna do Tiradentes, esse quarto jogado contra a janela de dona Ana Mariana, mulher dele, foi o seguinte, veio uma equipe de arqueólogos aqui, em 1972, no Sesc Centenário, era a ditadura Médici ainda, para procurar os restos mortais do Tiradentes. Tudo bem. Aí procurou no cemitériozinho local, hoje tem 700 habitantes, imagina no século XVIII, e vai ter uns quatro ou cinco, era muito pequenininho. E eu falei assim, olha, a família da minha avó, e essa dona Duda também já tinha mais de 80 anos, a família da minha avó dizia que Tiradentes, a perna foi enterrada numa capela dentro da propriedade do Dona Ana. Aí eu falei, e onde é a dona Duda da propriedade? É aqui, seguindo a minha rua. Aí nós fomos lá, e realmente tinha os restos de capela, e ela convenceu os arqueólogos de que a perna estava nessa capelinha. Eles escavaram, como não encontraram nada no cemitério oficial, local, escavaram na casa de Dona Ana, na propriedade de Dona Ana, e encontraram, debaixo da capela, do ao lado, não sei, da capela, um corpo feminino intacto e do lado, uma perna sólida, era a perna dele. E ela pulou, a dona Duda, dentro da cofa, agarrou o osso, pegou nas mãos e falou, em 200 anos, eu sou a primeira a tocar no herói. Caramba, olha que coisa. Caramba, é emocionante. A história oral, a aventura, como você falou, é que vai proporcionar informações desse tipo. Agora, uma coisa curiosa, por exemplo, o Tiradentes tinha propriedade? O que aconteceu? Se ele tinha, o que aconteceu com as propriedades? Ele tinha, aqui em São José, nunca foi ainda estabelecido em que local, ele tinha duas casas. A família tinha uma fazenda, que existe até hoje, se você quiser visitar, pode vir aqui em minha casa, não é muito longe, aqui era um distrito de Tiradentes, depois de 1962, se emancipou, um lugarzinho chamado Ritapos, e a fazenda do Pombal foi arrasada, mas existe até hoje as ruínas, é muito emocionante. Então, a família tinha alguma propriedade, agora ele era um aventureiro, ele era um minerador, ele era um engenheiro prático, por exemplo, aquele projeto do aqueduto do Rio de Janeiro foi feito por ele, uma coisa muito impressionante. Ele era um homem de uma curiosidade intelectual fantástica, andava com a Constituição americana debaixo de braço, lia inglês, era muito impressionante, ele era um homem muito, uma inteligência muito aguçada, um homem prático, e, ao mesmo tempo, eu acho que ele era o cara que coordenava tudo na Conjuração Mineira, ou seja, tinha acesso à intelectualidade, era amigo de Aleijadinho, de Tomás Antônio Gonzaga, que, apenas um parêntese, tem uma linha em todo o alto debate, nos dez anos, nos volumes, dizendo que Tomás Antônio Gonzaga seria o presidente, olha só, a República, o presidente do Brasil, que governaria por três anos e convocaria eleições que a gente chamaria hoje de direta. Olha que coisa impressionante, a gente quase teve um intelectual. Quase teve um intelectual, pois é. Isso é dos dez anos, olha o progresso. Diz a letra daquele famoso samba, foi traído e não traiu jamais, a incontentência de Minas Gerais. Ele foi o único, realmente, que se manteve até o final. Não, teve vários. O próprio Antônio Gonzaga não denunciou ninguém. Não denunciou ninguém? Não, não, não. Isso é um pouco de... Não, não. Está lá nos altos debates. O Vitoriano Veloso era um alfaiate negro, alforreado, e ele foi bárbaramente torturado, não entregou ninguém. Foi ele, inclusive, que anuncia a turma de Ouro Preto, lá estava o Antônio Gonzaga e o Paulo do Manuel, moravam até perto, eu tive na casa dos dois. ele que anuncia a prisão de Tiradentes no Rio de Janeiro, vai a cavalo, sai aqui de Tiradentes, e olha, um bichinho, que hoje é um distritozinho, pequeno, 600, 700 habitantes, pertencem a Prados, e ele viaja quase que dois dias em cima de um cavalo até Ouro Preto para anunciar a prisão de Tiradentes, depois foi preso, não falou nada. Há muito exagero. Agora, eu retiro também o foco do torturado e boto no torturador. O grave não é o cara falar diante de torturas terríveis da época, e mesmo hoje existem torturas terríveis. O grave é você torturar alguém. O foco tem que ser tirado do torturado e do torturador. Essa é a gravidade da questão. E a tortura foi oficializada pelo Balthus de Vassos. O Luiz Carlos Preste, Filho, o nome já diz tudo. Meu amigo, dezenas de anos, dezenas de anos mesmo, e ele sempre escondeu que era músico. Quando ele viu o livro, leu o livro, eu mandei para ele, era o último exemplar dessa primeira edição, ele se apaixonou e fez seis composições em torno do livro. Me honrou com essa coisa. Fez um trabalho fronteiriço, ou seja, entre a música erudita, lembra muito um Vila Lobo, e a música popular, tem Caxambu, é muito bonito, muito bonito. E nós fizemos esse espetáculo para lançar o livro. Agora, Ivan, onde se encontra o livro? Como é que as pessoas podem fazer para tomar contato com a sua obra? Foi uma tiragem, aí é que está, foi uma tiragem pequena dessa editora Brava, Aquários, daqui de Tiradentes. Editora Aquários, A pessoa pode pedir o livro por aí. Agora, é isso, quer dizer, a conjuração, não sei o tempo que eu disponho ainda, mas a conjuração mineira, ela foi muito antecipadora, tanto que 30 anos depois vem o Estado Nacional, mas também discutiu ideias de república, abolição da escravidão, cobram muito dos Inconfidentes, uma posição assim, pró-abolição, muito formada. E isso a gente tem que ver o seguinte, primeiro, não havia uma classe burguesa, sólida, abrangente, para bancar um projeto desse tipo, porque haviam ideias libertárias que tomavam conta de alguns Inconfidentes, principalmente o pessoal muito ligado à atividade produtiva, engenheiros, que percebiam que o escravismo estava começando a datar, no Brasil, não poderia se desenvolver por aí. Agora, é preciso ver que 100 anos depois só, praticamente, que a escravidão foi abolida. E mesmo na França, da Revolução Francesa, nas áreas coloniais, só em 1848 que a escravidão foi abolida. E nos Estados Unidos, só na década de 60, do século XIX. Então, o caráter antecipador da conjuração mineira foi extraordinário. Agora, havia tendências, como em toda Revolução, não é uma coisa pura. Há setores mais avançados, menos avançados. A gente tem que ter um pouco de cuidado sabendo que homens como Tiradentes e Gonzaga encarnavam aquilo que o velho Marx dizia, era o máximo de consciência possível de uma época. Naquela época. Naquela época não dava para ir além daquilo. Entendeu? Então, agora, isso faz com que a gente admire muito a luta desse incofidência. Se não fosse uma luta para valer, a repressão não teria sido tão forte. Exatamente. Porque o banimento, você não podia nem levar a mulher e os filhos. Não sei se você sabe disso. Foi uma coisa muito dura e muitos morreram fora do país, quase todos. Em Angola, em Moçambique, o próprio Gonzaga morreu em Moçambique. Nunca mais viu os filhos da mulher. O Vitoriano Veloso também foi deportado para Moçambique. Outros morreram no interior de Angola, não era nem Luanda, era Ambaca, lá para dentro. Então, era uma situação de solidão muito grande. Só dois incofidentes, que eu saiba, alcançaram o Brasil independente. A Rezende Costa e o padre, o homônimo, Manuel da Costa também, que ficava aqui em Barbacena, que era uma figura muito curiosa de empreendedor, plantava oliveiras, era um espírito curioso, e muito ligado ao Tiradentes, que morou em Barbacena. Tiradentes era isso, era um andarilho. Enfim, não sei mais o que eu poderia dizer. Ah, mas que tema bacana, que abordagem interessante que você vê, essa coisa de reconstituir o caminho dele. É a Geografia da Inconfidência, a Geografia da Inconfidência. A Geografia da História da Conjuração Mineira. Legal. Quer dizer, então, eu não sou geógrafo, veja bem, mas me arrisquei a andar por aí e conheci pessoas extraordinárias, de chão brasileira, os próprios chiquinhos, os violeiros. É muito rico, o caminho é muito rico. O livro é prefaciado pelo meu querido Ângelo Osvaldo, que foi ministro interino da cultura, era o do Celso Furtado, e atualmente a prefeita de Ouro Preto foi presidente do IFAM. O Ângelo me agraciou com um belo, com tudo que ele escreve, com um belo prefácio. Enfim, eu estou muito feliz e agradeço à editora Aquarius, mas eu tenho apostado nesse trabalho. Legal. Então, quer dizer, basta estar em contato com a editora Aquarius, encomendar o livro, e se remete para o meu trabalho. Ivan, muito obrigado por esse papo agradável. Muito obrigado. Parabéns por esse trabalho. Se eu me estendi muito, se eu falei muito, mas ainda bem que você falou bastante. Eu fico esperando o São Miguel agora, tá? Tá ótimo. Obrigado, Atílio. Parabéns aí pelo seu trabalho. Parabéns a você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto